E é isso, bom Então é na última parte que a gente tá agora Só esperando voltar aqui nossos Pontinhos, né Pra acabar de vez com a festa do Gringor Então só preciso de mais dois pontos aqui de trama Eu acho que daqui a pouco Eu posso mandar o Somo Ceifador fazer mais um Seu Mestre Mandô Pra que eu consiga Incomodar ele um pouquinho mais aí, né No caso, o Kairos Tá aqui na minha frente com o Exército Deveras fortinho Porque dois moedores de alma, o próprio Kairos Três escolhidos E três cavadores do ocaso E um Minotauro, né Então a situação aqui não vai ser tão simples de brigar não Mas ele já matou o Etizente Várias vezes aqui nesse lugar, então não vai ser tão Problemático assim Seria bom conseguir fazer esse daqui pra ganhar nosso Nosso Bônus de Corredores Noturnos Que é basicamente esse Exército Sleek E tem uma cidade que ele também tá machucada Mas se o Emboscada der certo Acho que não vai dar nenhum problema Vamos ver Mas vamos mexer na ordem primeiro, né Então Mickey Bom, o Gringor, como eu disse Ele provavelmente vai subir do mapa no próximo turno Que agora vai voltar meus pontos Então não tem muito pra que a gente se preocupar Em atacar eles aqui agora Nessas cidades aqui, né Que vai subir todos os exércitos Então vamos só juntar todo mundo aqui Na maior cara de pau Fazer um monte de emboscada aqui Uma atrás da outra Que, o que, o fim Inclusive esse cara aqui tá sem nome, né Deixa eu pegar um nome pra ele aqui Tem que acabar essa campanha logo Eu tenho tanto nome pendente E já tá me deixando louco Ah, peraí Tá, que nome temos aqui Não sei que não Tão de Senhor Assassino Tico Ah tá, esse aqui pode se exertar É... Monge da Praga Monge da Praga Tá, eu já mando o mesmo exército duas vezes Não esquece Ah, não tem nenhum nome para esse carinha aqui Então por enquanto deixa Só tão pedindo os monge da praga Ah, pode colocar Deixa eu ver, deixa eu ver Tá cor pra cor, pode ser Tá, Rigtrick Você... Pode ir vindo pra cá Você pegar a cidade do Gringor que vai virar rebelião TK Airs, tava ajudando aqui no Ink, né Só que aí o Ink já morreu Agora a gente tá em guerra com a facção Do Kugaf O que vai ser de veras problemática de brigada Eu acho que o Nurgle tem habilidade que se cura Na minha coletânea, né Aparentemente ele tem essa galera aqui dos skamings Ih, apareceu um exército Kugaf Full aqui Até chegar aí no HXR Ele vai tomar atenção pra caramba Se ele não ficar saqueando Vamos ver Eu vou atacar esse lugar aqui então Que eu já passo a cidade pro... Ah, não vai dar pra passar pro Wiki Achei que era da mesma província Toda acirrada Não vai morrer ninguém Então, tchau Espera que eu não sou imune a peste Pode colocar... A ironia é que é um profeta da praia Que tá na linha de frente contra o Nurgle, né Muito bom Tá, será que agora eu consigo passar o NGXR pro Kug? Bahia Marga É, eu consigo passar a Bahia Marga Bahia Marga é o que liga no povoado Que é esse daqui Que eu acabei de pegar Vamos ver Passa-se pra ele E agora NGXR E ele que lute aí, velho Pronto Em teoria as construções não vai sumir nenhuma Porque é a mesma cultura Exatamente E agora ele cuida da região aí, velho Deu dois povoados fortíssimos pra ele, velho Então Espero que você aproveite, Wiki Tava vendo esse exército aqui em cima dele, velho Um exército dele tem Seis lança-chamas Duas rotas atacadoras, velho Sinistro Tá, exército do Júnior A gente tava ali Atacando de cara que hirme, né Vamos atacar aqui Vamos ter que lutar aqui Por razões óbvias de ser anões Mas com esses exércitos aqui Vocês viram que tá derretendo tudo Então vai ser rapidinho O load vai demorar mais que a batalha Como sempre Ok Eu quero atacar nesse cantinho aqui Porque aqui é um único corredor Quanto mais eles se juntarem pra mim ali É melhor Porque aí a gente vai dar mais dano Ele pode ficar aqui Só pra distrair um pouco aqui os tiros das toitas Eu destruí elas Que eu vou ter que avançar mais vocês Tá Provavelmente eles vão querer ativar essa torre aqui também, né Aparentemente não Essa ali também parece que não tá ativada Tá, se eu achei que eles iam ativar Eles não ativaram Não há dúvida Vamos avançar pra cá Ah, até eu escrevi um corno comigo Ele falou Agri Pei Quase Tá, já pode virar os outros Três tiros pra esse daqui Só mais um tiro já mata ali Bombadiers Agora todo mundo daquela ali Acho que eu vou virar dois nessa daqui Porque Eu acho que eles vão querer ativar em algum momento Tá, ali foi também Estou agora essa daqui Beleza Beleza Vem pra cá Vem pra cá agora Tá, assim que vocês se posicionarem a canhão aí Eu quero que vocês estupam uma muralha pra mim ali Um pedaço dela Pode ser esse daqui Só dar tiro Os caras corajosos estão aqui em cima ainda Vão cair, hein A qualquer momento A qualquer momento É, amiguinhas Eu avisei Nossa, tem uma artilharia aqui Eu não tinha visto Apreta que ela tá sozinha Por enquanto Olá, tudo bem? Tem alguma torre por aí também me acertando Tá, pode parar de tirar por hora Engenheiros Vão pra cima ali Esfoladores também Pragas Vambora Falei pra parar de tirar Vocês também por enquanto Pode parar de tirar Hora do zerinha Vrum, vrum, vrum So many grudges They need satisfaction E aí, João, boa noite Tá, pode ir pra cá Tem uma galera carente aqui em cima na muralha Vamos dar uma atenção pra eles ali Tá Tá, aproxima um pouco vocês aqui Globardeiros Chega aqui E aí É, acho que não é uma boa Pra vocês subirem ainda não Tem um matador ali Que tá só de hoje Esperando vocês subirem Tá, vocês aqui Vem pra cá Blast them Blast them Não vai pela escada E aí E aí Pode avançar pra cá também, morteira Facilitar um pouco sua vida Não é que seja difícil de acertar aí, né? Tá, sai daqui vocês Vocês se metem numa enrascada aí Ferrada, velho Chega, corrente Some Tá, eu preciso Que vocês matem esse cara aqui, velho Vou atacar parando o meu esquema aqui Até o momento, sim, João Talvez Talvez não dê certo Porque eu acho que vou ter que fazer um negócio no domingo Ou talvez eu faça leve cedo Acabe cedo Vou fazer o que eu tenho que fazer Depois eu volto e continuo Provavelmente Caraca, sai de cima de mim, amigo Mas eu estou tendo um certo problema Pra peitar essa galera aqui Ok Sai daí, sai daí Sai daí Tem uma sancura tirando em mim, velho O negócio tem seis marteladores brigando aqui É, acho que eu tenho que usar os globardeiros Os padafogos amigas aqui Ah, eu vou cheirar esses marteladores aqui pra ele ver se eles correm de vez Por que o Grisos não anda? Roteiro Basicamente No meio do jogo ele anda E aí Nelly, boa noite Vem, inclusive chega um grupo de matadores aqui Hoje eu tô sem áudio Vem, aí Você vai ter alguma coisa? Música Eu falo Música Um canão de lightning! Apenas a vencer! A grande estrada! E a gente está fazendo o horário de verão na live aqui, sabe? Bombardiers! Bombardiers! Especa! Abaixo! O que o espelho deve chegar aqui! A gente está fazendo o horário de verão na live aqui, sabe? Aí foi vítima do silêncio para preservar o som. Aponomizar! Esta é a vida! Agora nós precisamos de um golpe! Venha para o vencedor! Você está fazendo o vencedor de piloto! Que o espelho deve ser um espírito! Vinte minutos de silêncio em homenagem à época de Bryson, que é 20 minutos de silêncio. Porque esses fantasminha camarada aqui não vai rolar não. Essa facção são uns scavengers. Vinte minutos de silêncio. Vinte minutos de silêncio. E agora é a temporada de nossa destruição. Vinte minutos de silêncio. Vinte minutos de silêncio. Se você nunca jogou Total War na sua vida... Império, anões, homens lagartas... Elfos nobres... Só precisa pegar o esquema do jogo. Vinte minutos de silêncio. Poço com água. Poço, poço! Doito! 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 Se você ofcê o seu como a cidade de qualidade de silêncio, você se encargar o seu. Trabalha o meu! If, flutu, vá! Vem! Vem! Aspenas o seu. Vem! Sim, sim, sim! O que? O que? Orders? Onde é o target? Sim, sim, sim! Os matadores assim não quebram, né? O importante é que eu peguei a torre e abraço! Nos acompanhe, Hornward! Lula e ataque! Find Christ! O que é o Gendanir? O Gendanir! Está correndo, vamos finalizar esse fantasminha, camarada! Podemos correr? Reconhecer o império e a morte! O Gendanir! Ter os anões ali nas 12 horas, só matar. Olha o fogo amigo aí, morteiro! Aqui pode bombardear todo mundo, velho. É então, Cavite, aqui você está jogando com a facção que é basicamente a facção de Deus do Sangue. Amizade não é uma opção, né? É meio difícil. Só com outras facções dele, de demônios de Khorne, ou demônios em geral. Morreu o fantasminha? Ainda não? Caramba! 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 Aê! Morreu! Caramba! 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 Aê! Mimorá! Mimorá! Conhece! Caramba! Apenas! Vem! 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 O que é isso? Os irmãos vão matar! Os irmãos vão matar! Onde está a mania das unidades do Warhammer Trader que eles se matavam? Acabou do céu. Pode que isso leve. Acabou! Vamos ver o mapa aqui para acabar a magia. Estou louco, você chega perto ainda. Axiomotadores. Está explicado. Arthur, boa noite. Estou louco. Estou louco. Sim, sim. Mata dois, sai de perto. Vamos antes de ter vocês em dois segundos. Skitter, então saiba. Heysen, corre! Quick, quick! Sai, 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 sai. Tá, em teoria eu acho que o... Todo mundo desistiu, só vai ficar o matador. Então, vamos pegar os pontos. O matador é o Fantasminha, né? Duas! Ataca! Ataca! Cadê o botão de largar a magia de segura? Não é onde você está segurando ela, então. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Todo mundo. Um cano de luz. Aqui, aqui, aqui. O, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Skitter... Sim, sim. Sim, sim. Ok, vem pra esse Só julguei Rataeda aqui pra perder Perder o tempo deles Pode ir pra cá Ir pra cá É agora que a gente pegar uma posição boa A gente fala, beleza Rataeda Obrigado pelos seus serviços, mas pode morrer agora Tem dois ainda Foi Agora vamos ali jogar bomba que sobrou No fantasminha deles Enquanto eu pego os bombas O fantasminha tá muito focado lá Não sei se vale a pena ir lá E jogos Rodrigo, boa noite Ué, o fantasma morreu? De que ele tá com metade da vida Será que a praga matou eles? Infartou o fantasma Ok, vamos ocupar level 3 Não vou subjulgar ele Não vou subjulgar ele Não vou subjulgar ele Muito bom Algoz dos anões Outra vitória para o livro dos rancores Os anões aprenderam a respeitar e temer esse indivíduo Conquistou vitórias sobre os anões várias vezes Deve ter essa mais 5 Ao lutar contra os anões Ok Warlock, Master of Scryer Warlock, Master of Scryer Aqui pode gerar alimento pra mim Ordem pública Dinheiros Aqui pode colocar pra aumentar a reposição do seu exército Resistência aos ataques da distância aumentada Aumentar a mobilidade e resistência aos ataques da distância Mesma coisa aqui Warlock, Master of Scryer Quem falta? Morfagem A fortuna me assiste! Os orcos assistam aqui para brigar com os ogros ali As ajudas ali em cima Também já tem bastante unidade para enfrentar singular que são esses ogros Mutantes Acho que uma garrafeste não seria nada ruim Pra matar os Gnoblers que eles gostariam Pra cima da gente E eu acho que eu vou pegar mais monstrinhos Vai ser um exército bem Sinistrinho Deixa eu ver se tem algum nome pra esse cara aqui Que eu posso colocar Que ele tá com nome padrão Eu vou fazer isso aqui, esse é o Tico Tem aqui o Tico Não tá exatamente as unidades que tá especificada Que pediram, mas Tá bom Sumo ceifador Chegou sua hora, hein É, por mais que eu dou ele ia gastar ponto pra machucar O exército dele aqui, né E ajudar um pouquinho Você vê que eu nem tenho como fazer isso agora Então, vamos lá, né Felizmente esse cara não tá no exército dele E esses heróis aqui Seria um problema a mais pra lidar Seria um problema a mais pra lidar Seria um problema a mais pra lidar Então, vai perder 3 unidades Ah, já brinquei muito com você, né, Cairo Tá bom já, né Tá muito mais E aqui E aqui Não vou se pegar ainda As unidades que eu perdi Mas, cadê, cadê, cadê Mas, cadê os coisores letais Tá, um de rendimento nomado E o próximo turno libera Tríades foi também Algumas embora No caso eu perdi Duas e um de rendimento nomado dela, né E o resto tá tudo certo Ah, vou aproveitar que eu tô aqui recrutando Vou tirar esse cara aqui E vou puxar um corredor cruel de veneno Tá, pode colocar a força da arma Você, Junior, pode colocar... Vou bufar a Parada Tempestuosa Que tá aí segurando a linha de frente pra gente Ahn... Aqui não tem muito o que colocar agora Já foi tudo o que eu queria colocar Aqui ainda tem ponto Feiticeiro Põe o mentor, sei lá Você... Ah, tá na baguncinha ali Ok Ainda tô com 18 mil dinheiros pra gastar, velho Ah, faz aquilo que não melhora esses portões Por que não? Tem um marco que eu não fiz aqui Assim, pior que esse marco seria bom Se eu tivesse feito ele antes Que ele dá bônus de atar cor pra cor Pra voltar contra os orques Deveria ter feito antes Mas vou colocar level 3 pra fazer então, né Porque pode ser que eu precise dele depois E acho que é isso Deixa eu ver se alguém mais esquece Meu vassalo aqui dos Nontiscavens Ainda não Ainda não Ok, passo o turno Próximo turno Se pegar 5 pontos O Gríngor morreu Comprisono Acho que o Clamofoso conseguiu pegar a cidade que eu pedi. Pegou, cara que vila aqui, muito bom. Tá bom. Vamos recuperar isso daí. Facção do All Gringers Desesperado. Pelo amor de Deus, não destrua a minha facção. 10 mil por Pizer, 10 mil. Não vai rolar não. Seria maravilhoso se você fizesse Confederação agora, Gringers. Você é o Urzeg. Aí já destruiu as duas facções numa só. Mas infelizmente eu sei que não vai acontecer. Mesmo 6, 10 mil. Atualizmente eu tô com uma só. Fechei Desculpe, maquete! Tá brotando o cara aqui, velho. Marche! Tá, deixa eu fazer o que mais que mandou. Pode colocar aqui o Festite. Massive assassin! Massive assassin! Isso normalmente acontece comigo quando eu to jogando de Império. Os elfos do pó quer pai e depois a gente vai atacar ele por nada. Ah, normal o negócio. A máquina, as vezes, dá um... um leve probleminha na cabeça dela e ela acha que é uma boa ideia enquanto o player. Mostrador dos masters! Mostrador dos masters! O que você acha, Mimi? Não acredito que você vai atacar, Mimi. Então, tá certo, né? Então, tá certo, né? Você pagará por Quetzal? Eu nem sei o que aconteceu em Quetzal, Mimi. Ó, eu vou voltar aqui pra me recuperar. Não vou puxar essa briga agora, não. Eu já tô com uns demônios na minha cola agora aí, né? Vai resolver. Será que ela tá em boa escada aqui? Ele pulou pro outro lado. Acho que só meteu o pé, mano. Essa bandeira pode colocar para uma praga depestuosa. Tinha um full stack aqui. Ah, e foi ali pra cima. Tinha um full stack aqui. 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 Pode melhorar aqui pro voado. Colocar uma muralha aqui. Melhorar a muralha daqui. Pam, pam. Vamos lá. Mickey Mouse. Pode colocar... Ahn... Tem praga depestuosa pra caramba aí, né? Pode colocar então... Ah, esquece. Ah, põe pra bufar então. Catapulta, garrapeche, pronto. Aqui a gente vai voltar lá pra... Aí já que eu posso recrutar canhão. Pra recuperar as ondas que eu perdi. Beleza. Boiring. Pode colocar esse daqui. Ah tá, agora tá certo. Pode melhorar esse aqui também. Pode melhorar esse aqui também. Estrada Imperial. É que esse engenheiro vai vir suas construções de level baixo, né? Quem que ainda subiu de level aqui? Surto Pestilento. Algum engenheiro meu que eu não faço ideia de quem que é. Ah tá, o deserto do Junior. Decreto. Onde que ele deu o decreto? Ah, acho que foi aqui. Beleza, deixa eu ver mais uma vez a diplomacia, ver se alguém gosta de mim aqui. Que vassalos nunca é demais, né? Ainda mais que eles não podem fugir dessas guerras. Que vassalos nunca é demais. Ah tá. Ah tá. Então próximo turno definitivamente o Glingor morre. O Glingor morre. Tomei a quarta dose da vacina, mas meu braço tá doente. A vacina do Covid. O Exército falhou, mas ele me percebeu minha emboscada. Ai meu Deus do céu. Esse zero vai morrer bonito aqui, velho. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né velho. Não quero conseguir ver direito o que tinha no Exército dele, mas... Se eu conseguir pelo menos atirar com essa atacalhadora... Talvez a gente tenha alguma chance. A gente vai ter uma chance. Eu viraria a câmera para olhar o exército, mas a câmera de uma armadilha não vira jeito nenhum. Calma. Cara, não vai dar bom porque ele vai matar a minha tatuadora em segundos. Fora o tanto de projétil aqui, né? Eu estou tomando uma magia na cara aqui. Cara, a melhor composição de exército dos isqueiros depende de quem você está enfrentando, porque ele tem várias. Eu não consigo bater o martelo e falar que essa aqui é a melhor. Olha, posso morrer aqui, mas eu vou levar esse passageiro comigo. Nossa, tome o Portal Infernal a gente na cara aí. Vamos agora! Assessante! Não desculpe! Eu não sei que ele já correu de vez, velho. A tatuadora desistiu da batalha, correu uma vez só. Minha batalha desistiu. Minha batalha desistiu. Corre, marcha! Vamos lá, vai tentar machucar a humanidade inteira para atacar depois contra os exércitos. Desculpe! Solta os cachorros na maria! Os snipers! Eles morreram, morrer! Os snipers! Ataca! Ataca! Agora a gente ganha. Nascemos que o escravo da bobinação. Que derreteu em 2 segundos. Ataca! Atenção! Muito bem, bem. Atenção! Não! Atenção! Manda chumbo! Atenção! Entenda! Atenção! Entenda! Entenda! Outro inimigo! Não acredito! Cada um é um exame de todos os inimigos! Não, não, não desista, não, 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 Rataela vai, salve o dia, pera o tempo, pera o tempo, Rataela, pô, agora que eu começo a pegar alvo no cara, tudo certo, só que eu me deixo mais puto, nem perder a batalha, perder a batalha com o cara chamado Kriya, aí é foda, perder a batalha com o cara chamado Kriya não tem condições, sentindo que essa facção do Thorac aqui também tá, tá fortinha, viu? Tá chutando a facção do Scarbrand como funcionado aqui, vamos ver quantas cidades que eles estão, só por curiosidade. Você está aqui, nós estamos aqui, sim, falem então, sim, sim. Pois não, Kolek, não, nem essa militar não, defesa até vai, velho, você cuida das coisas do lado de lá da muralha e eu cuido do lado de cá. Você tem palavras, Snitch has ears, sim, sim, muitos. Cor do comercial, bom, essa é a vassala do Kolek, né, não tem por que não. Bom, esse provavelmente vai ser meu último, é, os negócios da anarquia que eu vou usar, porque o cooldown dele é 40 turnos. Eu não acho que a campanha vai durar mais que 40 turnos a partir de agora, né, que daria uma campanha gigantesca, mas... 5 pontos, Gríngor, só... Ah, deixa eu ver a cidade do Thoric, quantos que eles têm. Thoric, cadê você? 12, né, o Gríngor tá pior. O Gríngor está com 14, o Monsagre está com 20, mas o Gríngor está me irritando mais. Aqui pelo menos o Thoric está batendo no Urzeg, então eles ficam se matando. Só que o Gríngor, ninguém está batendo nele. Então, digam adeus à facção do Gríngor, gente. Caíra em Anarquia, facção do Gríngor, sumo cefador, adeus. Já, Elvis. Facção destruída, Fortãos de Gríngor. A facção Fortãos de Gríngor foi obliterada. Não sobrou nada além das risadas incessantes dos Hebreus deuses. Como que deixa meio borrada nessa borda do mapa? Meio borrada? Como assim? Tem como a facção ser vassada de várias ao mesmo tempo? Não, só tem como ser vassada de uma só. Deixe a velha gritar gritar gritar. Ruine o inimigo! Ruine o inimigo! Calma lá, calma lá. Tu não conseguiu aguentar a pressão. Eu estava aqui descendo o cacete no Gríngor, rapaz. Oxe. Tá, próximo turno, nossos lançadores de fogo dimensional vão ganhar... A recidência ao fogo e mais alcance ali, hein? Slash, ataque, destrói! Stalk, sim, senhor! Batalha, colegas, responde a mim! Eu tenho que fazer mais, Luke. Se a gente for pra lá, só com você, a gente vai morrer, velho. Fica de boa recuperar, né, um pouco? Bom que não quebra seu cerco, né, Quick? Então você pode continuar aí atacando os caras. O Júnior pode voltar pra cá. Como eu falei, o cara veio aqui e me buscou, mas agora ele tá preso aqui do meu lado. Vai ter que correr. Pode ir pro level 3 aqui, aqui também, coloca ordem pública. Ataque-se comércio de novo. Tome. Passaralha do carilho. Tome-se comércio de novo. Não pode me ver. Tem que esperar. Tome-se comércio. Tome-se comércio. Tome-se comércio de novo. Tome-se comércio. Tome-se comércio. Você volta pra cá. Esse corredor letal é daqui. Tome-se comércio de novo. Não vai abrir. Então, fortifique essa bagaceira aí. Fechou. Esse é onde? Aqui, não terminei de atacar, né? Acho que não vai morrer ninguém. A goarnição deles está totalmente machucada. A goarnição deles está totalmente machucada. Level 5 só pelo meme. Pra gente pegar logo um som que dá alimento aqui. Pode tirar isso daqui, deixa. Já mexi, está se recuperando da cidade. Pode colocar level 3 esse daqui. Ok, acho que é isso. Opa, tem alguém que subiu de level. Preciso de manutenção aí. Porque esse exército é caro pra carai. Tá, agora que a gente destruiu o Gríngor, imagino que alguém deve ter sentido um vácuo de poder aqui. E vai gostar mais da gente, né? Vamos ver. A goarnição do Gríngor. A goarnição. Que que é isso? Não precisava. Me dá seus vassalói. O cara viu ali e tremeu, né, velho? Do nada, o fato do Gríngor sumiu do mapa, é uma mensagem de medo, né? No mínimo, você fala assim, ok. Respeito, abaixa a cabeça aqui, estou te servindo agora, cara. E ainda vai pagar por isso, exatamente, velho. A goarnição do Gríngor. A goarnição do Gríngor. A goarnição do Gríngor. Tem uma passagem de empolgamento. Tem muito muito caro, né, velho? Tem muita coisa ali. Ai, não sei se eu quero deixar você em paz, viu, Kairos? De verdade. Se você abaixasse a cabeça pro rato chifrudo e aceitasse meu vassalo, eu até pensaria no caso. Mas como você não vai fazer isso por enquanto... Talvez se eu fizer paz ele faça, né? Já que o Kohler aqui tá de boa comigo. Hum, o que vocês acham, gente? Deixa o passaralho em paz ou vamos até o final em cima dele? Clã Nabuto que foi de base, é uma pena que eu queria ele de vassalo. Ah, esse barulho de explodir a lua aí eu acho muita merda. Eu fico labuto aqui Não, pode ficar com a região aí, de boa por mim. Pode pegar essa aqui também, ó, tem ninguém, é só vocês pegarem. Um monte de lugar livre pra vocês pegarem agora. Eu queria pegar umas mutação do clã Mofoso pra mim, velho. Bom que a guarnição não se recupera, mas mesmo assim a resolução automática vê essa guarnição inteira desse jeito e fala, não, é impossível você, jogador, ganhar essa batalha, impossível. Não tem como você ganhar isso. Brincadeira, né? Não vou nem botar porque isso tem que ser uma perda de tempo do caramba. Brincadeira, crianças! Brincadeira! Calma, matem o Fascria! Me, 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 matem as coisas! Me, me, matem as coisas! Onde você tá, meninando? Então, esses ogros aqui, velho, eu tô sentindo que eles tão querendo um senhorio pra eles, velho. Não acho que eles tão muito felizes com a situação atual deles. E como eles tão aqui sozinhos, abandonados, com um único povoado, eu vou dar esse gostinho pra eles, pra eles fazerem alguma coisa de útil na vida. Mesmo porque se eu vou brigar com uma invasão depois, eu vou precisar do máximo de aliados possível. É, pode pegar esse daqui, a Kimera Hatch. Qual de vocês são antigrandes? Pegar mais uma abominação. Tá, esse exército praticamente foi um monstro. Agora, putz, isso aqui eu não tenho cara de lançar chamas. E aí, me quebrou um pouquinho, hein? Mas de boa, vou fazer aqui um... Profeta da Praga, que é o que tá mais solicitado aqui no... No Grim. E... Cadê, cadê, cadê? Esse aqui é o Teco. O Grande Teco. O Teco tem um exército muito parecido com o outro, só que o outro é praticamente focado em Antigrande. Esse aqui vai ser Antifantaria. Show. Tinha colocado o desfobro primeiro pra reduzir o recrutamento, mas... Já estamos naquele ponto da campanha que tem tanto dinheiro sobrando que não é problema. Onde você está? Tá, Sr. Crook tá passando por aqui, querendo explodir uma duque na minha cabeça. O Kuga... Sumiu daqui. Até vem até aqui, que ainda é povoado aliado. O Júnior pula pra cá. Isso? Isso vai funcionar! Você vai ficar um tempinho parado aí, amiguinho De preferência, deixa eu tirar essas unidades aqui que a gente tá recrutando agora Só pra liberar um dinheirinho aí Porque você precisa montar uma unidade mais rápida aqui embaixo Pega a praga de pessoas que você perdeu Dois antigrandes Pelo global vai demorar muito pra pegar as coisas Mas acho que Tzint merece tomar umas bombinhas dessas na cara, que é umas peribinhas Porque não dá tempo de virar uma equipe de arma pra atirar, mas dá tempo de virar um globardeiro e tacar a caminha O que é isso aqui? Ilha do caos mutuante, essa ilha situa-se sob o manto do reino do caos e nela o tempo não significa nada Demônios imortais lutam por uma vitória que jamais acontecerá Demônios imortais lutam por uma vitória que jamais acontecerá Tá bom Você, amiguinho O Snakesh ainda tá fora da jogada, né Por mais dois turnos Então, venha até aqui A fenda do teste destino Já tá aqui com dois exércitos montados Eu serve apenas o mudador Eu serve apenas o mudador Eu serve apenas o mudador Eu tenho três mil dinheiros pra gastar aqui, velho O que que eu posso gastar? Ah, pode ser aqui E é isso Dois acampamentos ogros que eu vou ter que matar ali em cima Eshin, escuta Eshin, aqui Sim Sim É muito bom que você vê a calma do Snakesh Tipo, ele vai mó devagarzinho Respirando e o Ikth tá assim Hehehehe É muito bom Tá, tá quase que na cima da sala, hein Menos 26 O Snakesh só na meditação Tô com pleno, calmo Tô com pleno É então Se tinha uma pedra verde na posse do Ikth, ele fumou Tinha um lobinho aqui Agora que eu vi que tem um lobinho aqui Na pedra do Rei Leão O Cogato Mofoso Pode pegar a cidade aí Colocar a cidade selvagem e o vento do oro Não é invasão Capitão integrante do clã esquisito Capitão integrante do clã esquisito Pô, esquisito já não gosta muito de mim Pô, minha relação com o clã Mofoso tá no máximo agora Não é toquei seu meu vassalo O Gré Harbinger do Doom Gré Harbinger do Doom Quem me assistiu? Não, se eu pegar essa cidade que eu te passo, amiguinho Porque cidade é um negócio que eu não tô precisando mais, ó É, não vai alertar pra ser meu vassalo? Ele tá com o Grande Lago Deixa eu ver se parece passar pra ele Cachoeiras da Perdição Tocque, fast fast Ravades Must Feed Nah, Warpstone Nah, Warpstone Nah, Warpstone Eu, 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 eu Rig trick Vamo lá brigar com esses ogres ai? Podem ouvir, Victor! Parque-se! Vê o que? Vassalo! Você não é um ogre, boss! Só que ele sabe que eu não sou nenhum senhor ogro. Pode pegar o resto da província, vai lá. A vontade. É, passa pro maior de olhos. Desculpa ai, Quick. Pô, achei que era a mesma província o jogo, você me enganou. Agora eu deixo coisas. Na verdade é da mesma província, né? É só que eu tenho subterrópole em duas das cidades. É, não, então tá certo. Eu que tô bugado. Vem com medo. Pode colocar aqui. O chefe pode colocar... Defensor Paranoico. Se precisar fugir. Vem até aqui. Vem até aqui. Não! Lamente com medo. Dois heróis lendários no exército. Tudo duplo no padar errado. O que é esse negócio aqui? Caverna de Gelo de Irmidraki O dragão glacial ancestral que vive aqui tem um sopro tão poderoso que certa vez congelou uma tribo de ogos inteira num único bloco de gelo Montanha do sabre Vou deixar ele se virando aí, eu não vou mais ficar andando por aqui não, não tem mais nada pra mim Isso vai funcionar Não, não Que isso? Aquela porra de pronome neutro? Menires? Que porra é essa? Pedras que representam forças do mundo, de onde pode se extrair muita energia, crescimento mais 20, taxa de pesquisa mais 10%, ataque corpo a corpo mais 4, guerreiros do caos, demônios do caos, mortos vivos e peles verdes Pra toda facção Imagina se o Ingrid descobre que tem um dragão nessa caverna, não fala pra ele não Já tinha muito problema com o Ingrid Já tinha muito problema com o Ingrid Caraca, olha, a sua prioridade está demais, hein Você vir aqui pegar cara, que biúfo, né E o cavalo dos tempos está como? Gritando socorro aqui, velho É que é difícil de defender, né, amigo Acho que vou tirar essa galera aqui E botar os lança-chamas, porque eu quero ver a magia nova lá deles E botar os lança-chamas, porque eu quero ver a magia nova lá deles Tá, feche-te Você não pode manipular-me Hummm Eu vejo apenas a sua Obligação Que cidade você tem ainda, Kairos? Doze? Doze? Tá, vamos fazer as contas aqui Uuuuuh Você não está em guerra com o Teclas? Ah, Teclas, você é um incompetente mesmo Nem pra matar demônios você serve, velho Pô, se ele estivesse em guerra com o Teclas ia ser maravilhoso pra mim, velho Pô, se ele estivesse em guerra com o Teclas ia ser maravilhoso pra mim, velho Deixe-me no meu topo de deficiência Deixe-me para minha deficiência É ele mesmo Ele não tem um senhor de transformação Mas se estivesse... No caso tem o próprio aqui, né O Senhor de Exército Ele vai ter um portal infernal pra jogar na gente Hummm Se ficar em qualquer lugar aqui sem acampar, eu tome na descrição Porque a confusão do X-20 não desce nem ferrando Tanto herói que a gente tá passando pra lá pra cá Que fazer na minha vida Visão de uma província por 20 turnos Essa província dele é bem grande, né? Talvez seja útil Minha conhecimento infinita é o seu Um assassino Só que como eu não consigo atacar ela no mesmo turno Só não confirmar se ninguém tem agressão a esse cerco mesmo E se tiver eu acho que eu arrisco Nossa, habilidade passiva essa daqui Para todo mundo Caraca, velho, achei que era só pra projétia Em teoria era só pra projétia, né? Cadê? O marker aqui, né? Era só pros lançadores de fogo dimensional Não, não pra todo mundo Onde que era? Aqui? É, ali é, lançador de fogo dimensional Mas tá dando pra todas as unidades E aí temos um problema Agora não morro mais de fogo Praticamente absorviu o clã Volkin agora Onde que é o clã? Vai confirmar aqui Essa vai ativar na batalha, na real, né? É, eu sei que se você deixar essa aqui ativada vai ficar meio AP, velho É, eu sei que se eu deixar essa aqui ativada vai ficar meio AP, velho Se eu Dou Demolition na parada Volkin Pyromaniac Ancillary? O que é ancillary? Será que você está minando 40% de resistência a fogo? Não, não é Ah, não, é porque as parágrafas tempestosas ganham resistência a fogo Ah, tá, a parágrafa tempestosa ganha não, mas a habilidade não deveria estar mesmo A resistência a fogo, beleza, que pega em parágrafa tempestosa e senhor da guerra Porém a habilidade de fogo era só o lançador de fogo dimensional Agora esse ancillary, eu não sei o que é De verdade Tá Tá Então, você não tem agressor de cerco mesmo, né? Também não, não, não Não Atirador, não tem É, sem agressor de cerco eu não vou pra cima não Eles que venham Inclusive é até bom uma unidade pra você pegar aí, velho Algo que dê agressor de cerco Qualquer coisa E passamos Ah, tá Ah tá O Nurgle é bem bufado da minha coletânea atualmente, mas só para ter o gostinho da gente brigar com o Nurgle uma vez de igual para igual, acho que eu vou tentar brigar com ele, se perder, não é nada não, o Kink está aqui do lado e ele tem finalizado o acabado depois. Beleza, vamos lá. Não sei como efetivo vai ser jogar um gás de alguma substância tóxica em uma facção de Nurgle, mas vamos fazer isso. E agora, não, agora! Tem falta um carrapete para aticar aqui, mordeiros, aqui... aqui, vocês, mais ou menos aqui... Estão prontos! Bom! 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 Devejo a porta, mordeiro! Tem que vergonha! Implementar-se! Hummm... Transforma, gente! Mãe! O Lois do Eltown! Ele lá pro Dimensional aqui. Vamo lá! Vamos dar uma olhadinha na galera. Temos aqui empesteados... Nós os grandes Nurgleings, maravilhosos. E os caras o Vermitage lá que vem, com a unidade mais fraca de Nurgle. Nossa, agora vem de mosca Cria de Nurgle, essas cabeçuda Grande sapinho Falam aí pra galera aí, sapinho Não fala nada não Então tá bom O senhor deles aqui O Bodhi, é o Bodhi, não é o Burblespool, Raioscurge O herói de Nurgle O Epidemius, herói lendário de Nurgle Mais uma cria Empesteados de monte Salteadores O que mais que tem aí? Um montador de sapinha Festa muita vontade, eu tô sentindo aí Tô esperando o reforço Só quero apagar um pouquinho a paz de você Eu tô tipo a um passo de pegar o câncer pra vocês Oxi, oxi, oxi O cara jogou magia do nada ali, deu um banho no sapo Não entendi nada, hein Demo, desce, oxi Vem, desce Vem, desce Vem, desce Vem, desce Não entendi nada Vem, desce Vem, desce Muitas Muitas É uma cria Ótima Muitas Aura pestilenta que dá dano por segundo. Resistência a ataque a distância quando estiver o tempo inteiro e também se curando. Inúmero de moscas que dão defesa corpo a corpo pra eles enquanto estiver brigando corpo a corpo. Sim, eu buffei NERGO pra ficar mais perto da lore e isso faz todo sentido. No entanto. Quem que tem esse alcance? É um rosto de manhã! Tript! Pronto, pronto. Pronto, pronto! Playboy Catapult. Despeita o que mas a das coisas. E não é? O que você quer, Chordas? Não! O que você quer? Não! O que você quer? Vocês me conhecem, eu buffo todo mundo. O que você quer? O que você quer? Ele tá forte pra caramba. Ih, rapaz. Esse aqui eu não gosto não, viu? Esse aqui eu não gosto não. Ele se machuca. Vamos lá, morteiro neles. Minhas batas estão prontas. Vá! Ele tenta mais espalhar as andadas que pior, mas como ele tem magia eu não quero ficar aglomerado. Eu vou ficar acertando o moedor deles ali mesmo com o meu relâmpago. E é isso aí. Acho que ele não tá vendo a minha galera aqui ainda. Explode esse ceifador aí, velho. Não, não. Eu vou ficar aqui. Vai no Snurling agora. Esquece ele. É a roda da morte. Faça o que você faz de melhor. Mate. É o que você faz de melhor. Vou ficar aqui o que você faz de melhor. Eu não acredito. Vamos colocar aqui uma praia tempestuosa no meio da galera. Qualquer coisa. Olha o sino aí. Que duque, velho. Duque é coisa do Ikt. Que duque. Que duque. Manda mais um décimo terceiro aqui. Aqui... Esse cara que esta jogando granada da gente primeiro Foi, 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 foi Vai na pesquisa O general apanha horrores pro cifador Mas é de se esperar, meu senhor não é porradouro Vai pro front, vai pro front Vai embora não Vai embora não Agora eu vou meio que espancar minha hora da morte Murder, kill, kill Yes, kill Back on the ground Back on the ground Back on the ground Scope up, go Back on the ground Back on the ground Back on the ground Azedou já A gente machucou bastante, mas o cara é muito resistente Se eu pudesse aglomerar eles seria mais fácil desvotar a mesma magia pra dar mais de deles Mas separado assim pra tentar evitar de ser frinqueado E veio tomar a magia deles, como eu falei Maldito Zang que fica bufando o saco de sangue Foda, você não tinha ganhado Essin Trias Back on the ground A magia é muito estiloso Nossa Só um cavalinha Alguma coisa adaptada do sistema de controleitores Teclas vai declarar GAMING Estás jogando um jogo perigoso Teclas Malditos Gmito Gmito A merda Você não半inho É A merda Parece que vai dar chimido Contestar Se Хort Acordo comercial Me Northeast Você está em guerra com o Kulgaf, né, Kalidas? Podia atacar ele aí mesmo. Você veio para o Sneakch. O que você vai dizer? Ah, não. Aqui está tudo vermelho. Achei que era Silva. Mas ela está perto. Ela está em Winsland. O herói foi ferido. OCE-FATHER voltou. Maravilha. Subterrópole e Espinhas de Granito. Tinha que aparecia um subterrópole lá em baixo. Tribunal, se encontre! Pega uma campanha que o Império se dê bem, cara o Império tá muito fudido nesse jogo, ele tem muito problema pra resolver E como a máquina não consegue edificar os imperadores, os congeladores pra se ajudar, eles ficam mais brigando entre eles Aí não tem como ela segurar a bronca, até pra player tá difícil jogar de Império agora Pega uma campanha, meu querido Volta aqui pegar essa torre de Gorgoth Júnior mais um turno tá com o exército fold não Pode colocar a calibração balística aqui E aí Você Tô com duas abobinação já Eu espero que ele tá level 5 também né velho É o seguinte Vem até aqui Vem até aqui Pode ser que eu tenha tentei buscar, que vai ser bem ruim se acontecer Mas A gente tem que tentar Aqui Eu espero que o Quick consiga fazer alguma coisa porque eu Apanhei Eu peguei peste Pra ficar tudo maravilhoso Joguei Joguei de Katai Império Kislevi Vi Kislevi tocando terror em geral Mas o Império que é bonada É Kislevi até conseguir lutar um pouquinho mais Porque as cidades dele principais elas são bem fortes e resistentes de cair velho Mas o Império Tadinho Vamos descer toda essa galera aqui e pegar essas cidades aqui das terras escuras Pra gente poder descer totalmente no Kuga Tadinho Kislevi 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 Tadinho Tem um espaço livre pra recrutar aí Pega um desse daqui Acha que eu posso melhorar aqui pra ajudar a gente Pode colocar esse daqui que vai dar mais alimento Pode colocar esse daqui que vai dar mais alimento Aqui pro level 5 também E foi todo meu dinheirinho E ai Kislevi Tá na hora de querer ser meu vassal não? Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Kislevi Já tem Amanhã Vem Vem É impossível cara Será que ele veio com 3 exércitos? Vamo lá né Se sobreviver alguma coisa que a gente atacaria depois Vamo lá apanhar de novo com mais um exército né amigos Que não tá fácil velho Esse lugar aqui está Condenado Opa Mas peraí que eu acho que ele fez uma cagadinha agora hein Ele fez uma cagadinha porque era pra ele ter Colocado todo mundo dos dois lados pra me atacar Ele não colocou Ahn Deixa eu conseguir salvar um dos lados aqui Aqui tem uma escolha do x-inch né Você vem pra cá Você pra lá A hora de você ficar aqui que tem ali a O passaralho para derrubar Oxi Aqui nós vamos de novo Faz parte né Vido Fazer o que? Fazer o que? A arma de grandeza A arma de grandeza A arma de grandeza E a mão de grandeza 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 A mão A mão de grandeza A dor está a apontar. Sim, mestre. A dor está a atirar. A dano a gente tem. A questão é só conseguir atirar. Vai pegar o Kyros aqui. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Por que ordem? Apenas... Apenas... Cuidado em um. Cuidado em um. Pronto! Pronto, pronto! Isso, isso! Descobre isso, sim! O que? 5, ataque! Seu desejo! Seu descanso! Seu descanso! Descobre isso! Pronto, pronto! Rekarot! 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 Desgraça! Pronto, pronto! Por que eu vim pra cá mesmo nesse lugar? Acho que a pior facção que eu refrentei demônios foi o Skamen. É muito sofrido, toda batalha contra o demônio. Acabou-se! Descobre isso! Descobre isso! Descobre isso! Descobre isso! Descobre isso! Descobre isso! Acabou-se! Dois minutinhos, nem tempo de chegar ao todo o reforço. Descobre! 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 Essa ataria vai virar o jogo, hein. Vai nada. Descobre! Isso aqui eu vou só recuar. Descobre! Vai alcançar de novo. Propaga desgraça. Ai, com o nome desse o que eu vou fazer, né? Avor do Valhalla? Eu não sei quem que é o Avor. O protagonista? Também umas emboscadas que eu perdi quatro que serve só para um general de uma esfera. Uma esfera embaçada. Quando você menos espera... Fala, ó. Deixa eu ligar um ventilador que está vindo calor aqui. O Ashen ouve tudo. O Ashen vai ouvir. Tá no shape do Thor? É o que eu falei, né? O shape do Thor não vem do músculo. Vem do cinto dele. Defesa frouxa. Puta, que humilhação. O inimigo está marchando. Nossas muralhas são capazes de detê-los, certo? Sofriu uma batalha de derrotas em várias batalhas defensivas. A dimensão da hora de liderança menos 15% e liderança menos 2% de defender. Cara, que humilhação. Tenta ajudar, ainda sou humilhado. Tá, os outros acordaram e começaram a montar exército. Boa. O que eu vou colocar aqui para você? Tô precisando melhorar umas construções aqui, hein? Para liberar umas coisinhas boas. 13, sim, sim. O Oceano do Grande Hornet 1. Vamos precisar de Parada Tempestuosa. 3, Harbinger de Dume. Vem para cá. Aqui é a Rebelião de Anões. Silent Execution. Silent Execution. O que é o Dume? Isso está acontecendo. Aqui eu vou esperar um pouquinho ainda, que eu tô repondo as eras corretando. A Tatamamute. Dá para chegar aqui? Ah, nem eu vou falar da luta não, mano. Sei que tem gente que está assistindo aí, nem todo mundo pegou a luta vazada. Só queria comentar sobre a dublagem mesmo, que é o negócio que eu fico mais atento. Pessoal porque eu já falei mil vezes que eu não gosto do jogo, então. Não quero estragar experiências de ninguém. Tá... Master Engineer! Master Engineer! Master Engineer! Eu poderia te ajudar a bater no Orion, amiguinha. Quantas cidades ele tem? Duas? Ah... Duas a gente ajuda. Boa tarde, família! Sua mulher! 4 mil dinheiros... Eu vou subindo aqui para destruir os acampamentos. Depois o outro sobe atrás. Boa tarde! Ascente! Calma aí que a gente vai se vingar agora, velho. Eu vou ter minha vingança. Missões de morte. Nós precisamos de um jogo, não de um jogo. Você não pode me manipular. E toma. Perde 20% do exército aí. A galera toda machucada, fodida. Agora a gente vem pra cá. Falha na emboscada, toma. Põe a bandeira aqui. Deposição. Vem pra esse daqui. Falha na emboscada, toma. Olá, Kairos. Não vai achar que você fugiu não, viu? Toma. É, rapaz. Tá achando que é o Ki aqui, velho? O que é o Ki? O Ki? O Ki? O Ki? O Ki? Não vai achar muito ir lá atrás pra tentar repor agora, né? 140, por aí. Então daqui a pouco deve vir algum alerta aí. Lembre de ter colocado pra vir alerta. Direto das sombras. Essa aí não precisa não. Pode colocar pra reduzir a manutenção. Lâmina envenenada. Aqui pode pegar umas rataiadas só pra preencher espaço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O hands- gustado pra entregar um inimigo. Eu acho que um herói meu morreu. Acho que é o que tava nos exércitos aqui, inclusive. Essas assinaram eles, será? Ou morreu pra guardição? Por oper nonção. Ou pra atrição, quer dizer, na guardição não. É... Cadê, cadê, cadê? Você. Foi por um pulo do rato. O que é isso? Acho que eu não me esqueci de não mexer ninguém, né? Belezinha! Nada como uma vingança, né velho? O jogo tá bonito, a história tá bem feita e o mundo tá bem construído, mas eu acho que ele ganha o GOT vai ser por causa da empresa. Cara, tem como ele ganha de Elden Ring porque ele tem um protagonista, né? Elden Ring e protagonista não tem um nome assim, nossa, esse protagonista é foda. Eu vou aceitar, só pra não ter que ter saída chata aí. Só a gente ter um protagonista forte meio que já ajuda muito no jogo. Fora que Elden Ring é aquilo, né velho? Ele não tem a história que ele vai te contar ali bonitinha. É igual o God of War faz, né? Então você tem que caçar a história. Esse sempre foi escrito do Souls-like, né? Então é muito difícil ganhar por causa desses pontos. É um jogo muito nichado, velho. Gente, não olhem para a bunda do Mamute que está na Fossa Infernal, tá? É uma falta de respeito. A bunda peladinha dele ali. Fala Zang, boa noite. Boa noite. Animado para Darktide ou nem vai comprar? Tá na média esses desejos aqui, cara. Mas é aquilo, né? 40k, você sabe que eu não sou muito fã. Mas eu vou jogar provavelmente em algum momento. 40k, você sabe que eu não sou muito fã. É então, né? Eu estava começando a conversar com o pessoal do teatro lá, inclusive, velho. Eu sabia que ele tinha perdido para Red Dead... Que Red Dead perdeu para God 4, velho. Que eu acho um absurdo, velho. Porque Red Dead 2 é mil vezes melhor, cara. É maravilhoso aquele jogo, velho. Opa! Ah, pode ficar, amigo. Caralho, esse exército de rebelião tá... Sinistro, hein? A batalha de rebelião não quero lutar manual não, na moral. Se eu puder evitar... O que mais eu posso colocar aqui nesse exército? Tem uns dois desses, né? O Bombardeiro é simplesmente a melhor unidade mesmo. Tem até aqui, não vai atacar a gente, porque rebelião não sai da cidade. Warlock, pronto! Warlock, pronto! Sorcerer, inventor! É isso! Vamos fazer uma baguncinha aqui. Os inimigos do truque... Eu vou passar! Olá, Orion. Tchau, Orion. Essa guerra é o que está morto! Provavelmente eu não vou pegar essa bagaça aqui, não. Pronto. Presa selvagem. Nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota. Pois todos temos fraquezas, por mais ocultos que elas sejam. Derrotou o Orion. Liderança mais quatro durante batalhas na floresta. Ataque corpo a corpo mais cinco durante batalhas na floresta. Ok. Mas... Pode colocar aqui... Engenheiro de armas... Buffa esse aqui também. Engenheiro de Emanologista. Pode colocar aqui... Negociando de armas. Aqui tem a angulação. Quem falta... Chico. Por enquanto, só vi que os ogos estavam subindo para cá. Caraca, mas eles sumiram. Opa, apareceu um aqui. Olá, tudo bem? Fute! Matem-se! A morte, Renzi! Cara, acho que ele ia passar na minha frente sem fazer nada, tá bom. Hum... Põe esse aqui de ousadia e trapaçaria, acho que é o melhor que tem mesmo. Aqui pode pegar mais três monjas da praga, pode colocar... três dessa. Voiring! Próximo turno a gente ataca eles aí. O Teclas também tá indo pra cima daqui. Meio que passando por... Ah, não, ele devia estar com a equipilhote. Ele tava ignorando a cidade pra vir pra cima de mim. Ele ia ficar bem puto. Hum... Tá, você pode colocar a lamina de veneno. Somos o safador. Seria bom a gente ficar um turno repondo, só pra... Não pegar ali a cidade... Totalmente machucados, né. Um turno já tá full mesmo, então não tem tanto problema. Ok... 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 Pode colocar esse aqui de level 5... Hum... Coloca aí o mármore... Esse aqui de level 5 pra gente ganhar alimento... E acho que é isso. Foi todo mundo. Você veio aqui... Um erro... Um último erro, talvez. Tá pedindo arrego, Kairos? Só tem um jeito da gente se salvar aqui, você sabe, né, Kairos? O cara me ofereceu 10 mil também, mas ele não quer fazer uma salária. Nananana... Fica quietinho que eu vou atacar de você. E se o Teclas não vim muito pra cima de mim agora? Porque se ele vier pra cima de mim eu vou bater nele. Ainda bem que eu fiz um negócio lá pra ganhar a visão da província, né. Você não iria saber que ele tá vindo pra cima. Então, vamos lá. O Kairos não tem utilidade. O Kairos não tem utilidade. Fala isso logo pra mim, gente. Que eu tô aqui cheio de vassalos de calor. O ataque foi e morreu. Você veio aqui. Esse aqui acho que ele se ferrou um pouquinho, né. Aí, boa. Menos 2 só que sai pro saco. Garantir lealdade absoluta. Para sobreviver ao submundo traiçoeiro turbulento da Política Skaven, você precisa de guerreiros leais ao seu dispor. Controle mais 1. Ataque e defesa do corpo a corpo mais 5 para a praia defestuosa. Boa. O que eu posso colocar aqui agora? Já foi quase todas as tecnologias já. Por isso que eu já cresci, tá uma roda da morte no exército. Se bem que, peraí. Aqui eu posso aumentar a força da arma, investir na liderança das unidades dos Axaxin e corredores letais. Isso aqui vai ajudar bastante, ó. Contrato esquisito. Assassinar integrante do Clã Pestlin. Clã Pestlin já me odeia também. Só mais um dia normal. Eu não vou desgraçar meus Ancestors. Eu não vou desgraçar meus Ancestors. Para os 13. Sim, sim. Para os 13. Sim, sim. Para os 13. Sim, sim. Vem a partir de fora. Seguirem. Vocês morreram e morreram. Compramados. É sua, Quick, se quiser. Torre de Gorgoth. Show a way to Beskin, e eu lhe darei muitos segredos, sim? Sim, eu estou certo. Warlock of Skavenblight! Engenheiro Mestre. Warlock, pronto! Checo! Vem para cá. Aqui dá para pegar mais 3 unidades. Vamos colocar um desses aqui. E aqui embaixo, com o Boiring, a gente cerca essa fenda. E traz o Subciflador para finalizar o trabalho. Death Master. O Boilingue 13. Você não sabe o que você faz! Eu poderia dar essa região para um vassalo meu, mas eu tenho certeza que ele vai perder a cidade aqui. Que é uma situação que está bem caótica. E o teu cocodilho foi totalmente sem querer. Já que estamos no deserto do caos. Que é uma espada. Que é uma espada. Um mestre da morte. 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 Aê! Distingui. Distingui. Aê. O foco do Snicket, ou Distingui, dos demais que. Agora foi. Eles se movem em silêncio pelo campo de batalha, até sem fora o Encanto Alvo. As vezes para de funcionar, é foda, mano. As vezes para o cérebro .xz e deixa de responder e a gente só aceita. Distingui. Distingui. Pronto. Saiu, saiu, saiu. Hahahaha. Descobre-se. Ahn... vamos colocar aqui... Warpstone. Pelo que eu estou vendo você deve ter pegado todo o resto aqui também. Ahn, aqui está com o... Aqui está com o Kairos ainda. Para pensar, você deve ter o equivalente a 20k de peso argentino. Ah, com certeza. Tem pais que dá para pegar dinheiro do Warhammer e ir lá gastar, certeza. 5 milhões de Quanzas. Obrigado. Pode passar esse turno aqui e vamos de Bannerlord, meus amigas. Ou... Não, eu vou de Bannerlord. É que a gente tem que fazer a DLC do Baranor lá no... Shot of War, né, velho. É que o Slave está vivassa, velho. Ainda mais porque os Orcs apanharam aqui, né. O Azhag, ele foi confederado. Aí eu bati nele. Depois o cara que cada também bateu no resto. Então esse cara que cada que está segurando as montanhas, é muito difícil que o Slave cair, né. Mas se o Azhag ficar forte na campanha, aí o Slave cai. Ok... Pirata a gente já viu... Tá bom, tornei 126. Se pá no domingo eu acabo essa campanha, velho.